Os caras querem pegar baluarte, mas tá sem foco, não consegue, tá perdido dentro do jogo. Brothers, chegamos no canal, você criando de volta com mais um vídeo pra você que quer pegar seus vips e não tá conseguindo, rapaziada. Todo mês a Game Lope tá dando 2 mil vips por 5 mil águias, mas tem gente que tá perdida. Essa dica é pra você, meu jovem, que tá querendo sua baluarte, tão sonhada a baluarte que ninguém quase tinha. Agora é bunda dentro do jogo, todo mundo quase tem, porque eles tão fazendo certinho, são pessoas de AVA, que tem experiência. Agora pra você que não tem experiência de jogo ainda, tá meio perdido, este é o canal. Ativa agora o sininho aí, se inscreve no canal, ativa aí o sininho pra não perder notificação. Não pule esse vídeo, presta atenção que eu vou dar a dica certa pra você. São palavras, eu vou tá mostrando algumas coisinhas e outras ali, tá? Então, muito prazer estar aqui com vocês pra trazer mais um vídeo pra vocês, tá? Sobre dicas do canal, tá? Do Modern Combat 5. Do canal, o canal você criamos, nós estamos crescendo, agradecer os 2.500 inscritos. Todo mês a gente pega 50, 100 inscritos aí. Tá muito bacaninha, tá? Rapaziada, é isso aí. Vamos lá pra dentro da explicação aqui. 2 mil vips todo mês, brother. Eu já peguei meus dois vips ali. Essa conta tem 8 horas, ou é 9 horas de jogo, tá? Apenas, não tem muito. Você não precisa nem jogar, mano. Você pode criar uma conta nova aí. Não precisa nem jogar pra ter um VIP 5 ou um baluarte da vida, tá, rapaziada? Eu acho que eu vou fazer um... Lá pro ano que vem eu vou fazer uma outra conta e vou fazer... Vou upar ela sem jogar. Só pra vocês prestar atenção. Aproveita, top. Aproveita, aproveita que tá funcionando os glitch aí, ó. Tem o link aqui embaixo, aqui, sobre os baús e águias. Os caramba 4, ó. Tá com 8 horas e 49, tá? Brother, todo mês, vou dar a dica. Presta atenção. Você tá focado em pegar pontos VIP, mas não saiu do VIP 1 ainda porque você tá perdido no jogo? Segue a passo a passo, tá? Não esquece também de deixar nos comentários aqui, se você gostou, tá? E compartilhar também, tá? Vou dar um recadinho rapidinho, tá? Loja.com informática, tá? Tá na descrição aqui embaixo também pra você comprar seu PC novo, trocar seu teclado, seu mousepad, seu microfone, seu headphone, seu headset, na verdade. Sua memória do computador, fazer upgrade, trocar sua fonte, placa-mãe, processador. Enfim, estendi tudo na loja, tá? Jade e Valera aí, brabíssima as minas, tá? Muito obrigada. Elas não me patrocinam de nada, rapaziada. Só que as minas são brabas. Eu sou cliente lá há mais de 10 anos. Só que eu falo 3 só pra elas não, né? Vamos falar, caraca, 10 anos, o moleque já é cliente mesmo. Uns 3 anos aí que eu compro direto mesmo, assim. Qualquer coisinha que eu preciso, pequena, periférica, isso aí eu vou lá, mando alguém lá comprar. Ou eu mesmo vou lá mesmo e compro, tá? Brabíssimo, tá? Dado o recado, vamos lá. Brothers, tá focado em pegar VIP? Ó, todo mês vem esse evento aqui de créditos, tá? Ah, Anderson, mas eu não consigo juntar as águias. Porque você não tá prestando atenção, brother. Juntou os 5K de águia ali, tá precisando de... Juntou os 5K de águia. Presta atenção, 6.000 K de águia, 7.000 K de águia, tá? Não gasta os 7.000, gasta os 5K de águia. Tenta gastar os 5K de águia, que aí você vai ter 2.000. Pra gastar o mês que vem. A minha eu já gastei mais ali, ó. 6K porque eu tava precisando não sei do que aí. Ah, tá. Eu acho que eu upei minha moedora, eu acho. Alguma coisa eu fiz aí pra estar com esses 6K. Isso só esse mês, rapaziada. Nós estamos no dia, sei lá que dia hoje, dia 16, tá? Ai, é aniversário do meu casamento, rapaziada. Como é que eu não vou saber? É 16, tá? E assim, juntou os 5K de águia, guarda o restante. Se você quer VIP, guarda o restante das águia. Não gasta mais. Começou a jogar agora aí, tá com 7K de águia que você assistiu os vídeos meus. Se não assistiu, vou fazer o grid rapidinho aqui agora, ó. Existem os baús aqui, rapaziada, pra você ganhar as suas águias, tá? Não era pra estar mostrando nesse vídeo, mas vou mostrar pra você rapidinho aqui, ó. Vídeos ilimitados na roleta que você assiste os anúncios aqui. É demorado? É, se você quiser gravar com o Max, você tem noção de fazer o tempo a tempo aqui, o mapeamento. Assiste aqui agora rapidinho, vou fazer uma vez só, pra você tá fazendo isso na sua casa aí. Pra você ganhar as suas águias, pra você pegar seu VIP de graça, tá? Mano, não tem erro, velho. Muita gente fica perguntando nas lives aí que não consegue fazer, porque não tá prestando atenção. Tá pulando o vídeo. Não pula o vídeo, assiste inteiro, ó lá. Eu tô vendo o anúncio aqui, ó. Não fecha no xizinho que vai aparecer aqui no cantinho... Não sei, direito, esquerdo pra vocês aí. Não fecha aqui, ó. Fecha na barra do jogo. Aperta o xizinho dentro do jogo. Fecha o jogo e abre de novo. Isso pra você ganhar águias. André, mas eu tô focado, eu tenho que pegar a moedora, eu tenho que pegar a surradora, a BSW. São as três armas que eu sugiro pra você que tá iniciando agora no jogo. Pegar logo elas, que agora tá muito fácil, tá? Eu peguei a mim três horinhas de jogo, porque eu quis tá com três horas de jogo. Eu tava jogando com essa conta aqui. Tá? Você vai lá, ó. Já vai tá a roleta aqui, ó. Você gira ela. Se não der águias na primeira, vai girando. Uma hora, duas horas aí. Meia hora, cinco minutos por aí. Vai dar suas águias. Tamo com o quê? Cinco minutos aí. Ah, Anderson. Mas eu gastei minhas águias. Você gastou, problema seu, brother. Se você pegou seus cinco mil, comprou os VIPs, dois mil VIPs ali, eles vão vir mês que vem. Essas seis mil águias que você gastou, mil águias você gastou à toa, tá? Ah, mas eu gastei pra diagrama. Beleza. Mas tem como você pegar seus diagramas da arma também de graça. Só você vem aqui, ó. Baú de arma, tá? Quem sabe agora aí eu não pego a minha sussurradora aí no pleno vídeo de explicação sobre os pontos VIP, tá? Tem gente que não consegue, brother. Foco, brother. Foco. Quero armadura baluarte. Eu quero meus pontos VIP. Os pontos VIP vai subindo o seu nível de pontuação. Mais chance de ganhar baús águias dentro das partidas multiplayer, tá? Partidas VIP aí. Tem muita chance de você ganhar muitas águias dentro. Eu ganho 40, 60 águias aí. Todo dia, se eu ficar jogando umas duas horinhas, eu ganho umas 40, 60 águias aí. 30, né? Na Microsoft é meio mais regulado. Na Steam dá mais. Porque pela Steam não tem anúncio, né, tropa? Tá? Fechou aqui? Ó. Abre de novo. São baús ilimitados, rapazela. Dá pra você pegar, sei lá, ficar o dia todo fazendo baús aí. Com certeza em duas, três horas de jogo aí você vai desbloquear uma arma prestígio. Com certeza você vai desbloquear uma prestígio, tá? Ó. Com certeza. Tá? Foca, brother. Tá? Ó. Certo? Ó aqui, ó. Já tem a foguete. Que é a arma... Tem a BS. Tem bastante pó de diamante que você ganha. Eu tô com 180k. 180 ou 190? 189k de pó de diamante. Só vendo a roletinha aqui. De boas. Brother, prestou atenção? Vou mostrar de novo. O evento tem 15 dias pra acabar. Sossega. Segura-se. Você quer seus pontos VIP. A não ser que venha aquele 700 VIP ali. Você tem umas águas sobrando aí. Compra primeiro e espera ele vir primeiro. Espera faltar uns cinco dias. Por isso que é bom você não pular o vídeo. Espera uns cinco dias, seis dias até vir esses 700 VIP. E não compra. Que automaticamente você comprando lá com as águas. Você vai estar colocando, depositando essas águas aqui dentro dessa conta dos 2 mil VIPs aqui, ó. Dependendo. Tem entender o que tem que fazer? Então espera vir os 700 VIP. Depois você compra aqui esses... Junta pra pegar os 5k de águas. Porque se você comprar lá primeiro, vai fazer falta nas águas. Se não tiver vindo o evento de créditos, tá? Espera vir lá primeiro. Aí você compra. Automaticamente seus pontos VIP vai vir pra cá, ó. Você vai ganhar os VIP lá. 700 VIP. Não sei quanto que vem. 800 VIP. Porque quase não pego. Tá? Certo? Dica rápida. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Não esquece de compartilhar e deixar nos comentários aí. Tá bom, tropa? Se gostou, deixa o like pra mim nos comentários. A gente já já volta com mais um vídeo aí. Tá bom, tropa? Fui.